Vamos fazer um peixe ao sal, fácil, incrível. Dá uma olhada nessa receita. Verão, dá vontade de comer mais peixe. Aliás, eu tenho vontade de comer peixe o ano inteiro, mas vamos dizer que no verão dá mais vontade ainda. E fazer peixe é sempre complicado, as pessoas acham difícil. Eu vou mostrar um jeito muito fácil de você fazer um peixe incrível na sua casa. Que peixe você vai usar? O peixe que você gostar, curtir, principalmente se ele tiver carne branca. Eu vou usar hoje um peixe que a gente chama de olho de cão. Ele tem esse olho enorme. O que eu preciso? Eu preciso de um peixe muito fresco. Mais do que comprar um tipo de peixe, conversa com o seu fornecedor de peixe, o seu peixeiro, qual é o peixe que está melhor no dia. Eu posso fazer com um robalo, eu posso fazer com um namorado, eu posso fazer com um pargo, eu posso fazer com um olho de cão, mas eu posso fazer também com um tilapa, eu posso fazer com outros peixes, desde que eles sejam de carne branca. Quando você comprar o peixe, você pede para o seu peixeiro tirar toda a barrigada e também a guelra do peixe. Não esquece, porque muitas vezes o peixeiro tem mania de tirar a barrigada e não deixa a guelra, porque ninguém come a cabeça do peixe. O que é um erro, porque é uma das partes mais incríveis do peixe, da carne do peixe, é essa parte aqui, em cima da cabeça, é um lombo branquinho, delicado, super úmido. E a bochecha do peixe. Alguns peixes, não é o caso desse daqui, tem essa partezinha aqui, que é a cocócia, é o papinho do peixe, que também é delicioso. Ou seja, a melhor carne do peixe está na cabeça do peixe, pouca gente sabe disso. E quando você for fazer um peixe ao sal, você vai escutar um monte de histórias. Eu vou tentar falar para vocês cozinharem na sua casa, igual eu cozinho na minha, com simplicidade, com precisão. Uma das coisas que nós vamos fazer, então, é o seguinte, vou pegar uma assadeira que caiba no meu forno. Olha isso, tem um monte de gente, já vi muita gente cometer esse erro, que é escolher uma assadeira que não cabe no forno, porque o peixe é grande, compre um peixe grande. Não faz isso, mede seu forno, pensa nisso na hora que você for comprar, ok? Vou colocar no fundo da assadeira, sal grosso. E você vai ver inúmeras receitas de peixe ao sal. Tem gente que pede para colocar clara de ovo, tem gente que pede para burrifar a água. Eu não vou fazer com nada, ok? Eu só vou pegar o sal grosso e vou fazer um fundinho, uma caminha de sal no fundo da minha assadeira. Aí eu vou mostrar uma coisa para vocês, o peixe não cabe na assadeira. Eu posso cortar a cabeça e o rabo? Posso. Mas eu posso usar o sentido lateral. E funciona igual, ok? Vou pegar o peixe, presta atenção, eu só mandei tirar guelra e barrigada. Ele está com a escama, ok? Ele está com as nadadeiras. E eu posso até deixar, ou se eu quiser, eu vou dar um pouquinho mais de drama. Eu espeto um palitinho de dente aqui e vai ficar tudo mais dramático, mais bonito. Mas eu não vou fazer isso aqui hoje, ok? Vou pegar meu peixe, vou deixar ele do jeito que está e vou cobrir ele de sal. Tem gente que coloca erva, tem gente que põe farinha, tem gente que põe clara de ovo, tem gente que pede para botar água. Eu peço para não botar nada, bastante sal, abundante de sal. Mesmo que um pedaço da cabeça, ou um pedaço, vou com a mão aqui só para não sujar demais a minha superfície de trabalho. Mas eu vou botar bastante sal aqui em cima e também aqui na cabeça, cuidando para não fazer muita sujeira. Porque o peixe está justinho. Vou deixar ele meio assim, aqui tem mais, caiu um pouquinho, eu vou botar um pouquinho mais aqui. Aqui caiu um pouquinho, eu vou botar mais aqui também. Eu vou, dentro do possível, cobrir o peixe com o máximo de sal que eu conseguir. Vou deixar altão, grandão, bonitão. Você pode pegar um borrifador e borrifar água agora. Não tem problema nenhum. Precisa? Desde que o teu peixe esteja bem fresco. Não, por quê? Vai ficar mais fácil esse excesso de sal, que vai dar trabalho na hora de tirar, ok? Não vamos nos enganar, nós vamos ter um pouquinho de trabalho. Mas o quanto precisa de sal para ajudar no cozimento, o próprio peixe fornece para o meio de cozimento. O peixe estando bem fresco, ele vai passar umidade. Quais os cuidados que eu vou tomar? Eu vou, por exemplo, deixar com escamas. Em outros métodos, ou métodos parecidos com farinha, com água, você tira a escama. Aqui eu não vou tirar. Você deixa a escama, porque na escama tem umidade e não resseca o peixe. A umidade da pele do peixe e da escama vai fazer com que o sal se prenda, ou prenda o suficiente, ou vede o suficiente para cozinhar bem esse peixe ficar no ponto ideal, que em francês a gente fala rosé à la rete. Ele é rosado, ele é levemente cru, perto da espinha, o suficiente para soltar da espinha, mas ainda está bastante úmido. Forno. Acabou. Mas eu vou servir ele com algumas frutas. Então eu vou pegar duas maçãs grandes, vermelhas, e vou colocar aqui no canto. Eu posso, se você quiser, colocar, por exemplo, limão dentro do peixe, botar um buquê de ervas dentro do peixe, mas hoje eu vou deixar ele todo simplesinho. E vou repetir, mesmo qualquer uma das técnicas de cozimento ao sal, não tenha medo que esse sal todo não passe para o peixe. Outra dica importante é que quando você faz este processo e deixa as escamas, na hora de servir, você consegue tirar, e eu vou mostrar isso para vocês, você consegue tirar bem a pele do peixe e fica só aquele filé branco perfeito, delicioso. Então, daqui para o forno, quanto tempo de forno? Eu sempre falo, fornos caseiros pregam peças na gente, então vou dar uma estimativa, eu vou deixar 20 minutos. Por que eu vou deixar 20 minutos? Porque o peixe não é tão alto, ok? Se ele fosse um peixe mais alto, eu aumentaria o tempo. Ah, e se ele fosse baixinho, eu cortaria pela metade? Não, ok? Eu vou deixar, se fosse um peixe baixinho, tipo um linguado que coubesse nessa assadeira, eu deixaria 15 minutos. Ah, vai cozinhar demais. Não, não vai cozinhar demais, porque este tipo de cozimento, o peixe cozinha na própria umidade dele. O sal tem essa característica de prender a umidade do peixe lá dentro. Ela não passa o sal para dentro e a umidade não sai para fora. Então, não é que o peixe é metade do tamanho e a metade do tempo, ok? Vamos sempre partir de um princípio que um peixe médio, de uma altura de filé média, vai demorar 20 minutos, ok? Daqui para o forno, forno pré-aquecido 200 graus, vou repetir 20 minutos. 20 minutos no forno, eu posso ficar 20 minutos sem fazer nada. Posso, nesses 20 minutos, tomar cerveja, conversar com meus amigos, receber bem e é legal. Mas eu posso aproveitar esses 20 minutos para fazer o acompanhamento do peixe. E eu vou começar fazendo aqui frutas grelhadas. E toda vez que a gente fala frutas grelhadas, as pessoas já falam Ah, eu não gosto de salgado e doce, essa coisa de contraste, ela não é muito minha história. Então, vamos repensar nessa coisa do salgado e doce. Eu vou dar um exemplo para vocês de coisas do dia a dia, que são salgadas e doces, cheias de contraste, que estão presentes no dia a dia de todo mundo e que todo mundo gosta. Por exemplo, café com leite, pão com manteiga. Salgado e doce, crocante e macio, cheio de contrastes, cheio de contrastes. Não tenha medo, se atreva. Lógico que essa receita vai ter um acento um pouco mais doce, mas ela é ilustrativa de outras coisas. Você, um peixe com batata, um peixe com espinafre, um peixe, você já viu. Vale a pena tentar, no verão, brincar um pouquinho com esses sabores. Vou usar aqui frutas de uma maneira que talvez você não conheça ou tenha ouvido falar e que são surpreendentes. E eu vou começar usando uma fruta que eu amo, que é isso daqui. É o limão rosa, limão vinagre, limão capeta. Cada um chama de um jeito esse limão. Uma característica dele é que ele é um limão, mas ele está sempre cor de laranja. Outra coisa é que ele tem essa casca que parece feia. Ela é cheia de pontos, parece uma ferrugem. Preconceito, ok? A gente acostumou a comprar laranjas lindas e acha que com esses pontinhos eles são feios. Eu até considero bonito. Eu sei que não é normal, você não precisa concordar comigo, mas eu vejo uma graça tremenda. O que esse limão tem de tão especial? Ele tem duas coisas para mim que me fazem acreditar que eles são superiores e que se eles na Europa tivessem, se no Japão tivessem, eles seriam celebrados, ok? Mais ainda celebrados. Um, potencial aromático. Eu parti, o cheiro toma conta. Segundo, muito suco. Ele é muito cheio de suco. Uma das coisas que a gente tem dos limões, não sei nem se é assim que fala, é que a casca do limão é ácida, é ruim. Eu tirei as partezinhas do limão que são a sua casca, a bundinha do limão. Olha isso. Uma das características desse limão é que dá para comer a casca. E é genial, é delicioso. Eu vou tirar a partezinha dele sim. Então, eu vou deixar limões verdes, tai chi ou siciliano para colocar na carne, mas junto com as frutas eu vou pegar um delicioso. Delicioso. Esse limão vinagre, vou tirar as pontinhas dele. Desse jeito aqui. E, obviamente, vou colocar na minha receita. Para ficar mais ilustrativo, para a gente poder ver melhor, eu vou repetir a operação. Eu posso fazer tudo isso antes. Ok? Parto. E parto. Posso colocar para assar lá junto com o peixe. Ou não, eu vou deixar ele aqui de lado. Hoje eu vou deixar eles aqui do lado. E vou usar eles daqui a pouquinho, de um jeito que eu gosto muito. Abacaxi doce, todo mundo, não é novidade. Nem tão pouco um abacaxi grelhado, um abacaxi assado. No México, por exemplo, eles têm uma coisa que eu gosto muito, que eles chamam de tajim. Olha que bonito. Detalhe, se você pegar isso aqui, fizer isso aqui e plantar, nasce, tá? Dá para... E é bonitinho, nasce um abacaxizinho, enfim. Não joga fora, não. Tem uma outra coisa que dá para fazer, que é você vem e corta aqui. Ok? Você tira. Olha que bonitinho que já fica. Só assim. Só que eu vou pegar aqui com a ajuda de uma faca. Primeiro eu vou com as mãos e vou soltar um pouquinho as folhas. E aí, com a ajuda de uma faca, eu vou lá no fundo e corto... A pontinha do abacaxi. Vou torcer. Vou tirar. E aí eu fiz um... Quase como se fosse um copinho. Aí para ajudar o copinho, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar as pontinhas. E vou pegar, pode ser suco de limão, pode ser suco do próprio abacaxi, pode ser o suco do abacaxi com ervas, com temperos. Coloco aqui dentro e na hora de servir, eu uso isso daqui como um aproveitamento. Eu gosto muito disso aqui, vou usar daqui a pouco. Ok? Vou deixar aqui para a gente ver. Vou tirar uma rodela de abacaxi, não vou tirar muitos pedaços de abacaxi, vou tirar uma rodela só. Até porque o que eu quero fazer é um peixe com frutas, não uma salada de frutas com peixe. Ok? Então não é que eu vou exagerar, que eu vou fazer um monte de... Não, isso é delicadeza, isso é uma coisinha a mais para a gente aproveitar melhor a fruta que a gente tem. Vou tirar a casca dele. Ok? Eu estou usando um abacaxi pérola, que é um abacaxi super doce, não pica muito na boca. Se você quiser, você pode tirar o miolo, eu vou deixar o miolo. Vou pegar esse pedaço aqui, vou tirar duas fatias. E agora eu vou limpar um pouquinho o plano de trabalho, eu vou pegar as cascas do meu abacaxi, as partes do limão, que eu não vou usar. Vou usar os descartes da cabecinha do abacaxi, a bundinha do abacaxi, que eu não vou usar também, vou deixar meu plano de trabalho só o que eu preciso para continuar a receita. No México, eles têm uma tradição de comer frutas com sal, limão e pimenta. E já existe uma mistura que você compra até no supermercado e você pode... Na embalagem já vem marcado se ela é pouco picante, ela é médio picante ou ela é muito picante. Chama tagim. E tem uma coisa que eu quero falar. A marcação, ao invés de ser estrelinhas, são foguinhos. Ok? São foguinhos. Quanto cinco foguinhos, muito picante. Quatro foguinhos picante. Três foguinhos médio picante. E assim, vai sem foguinho, não é picante. O que eu posso fazer aqui ao lado é pegar o quê? Sal. Raladinho de limão. Pimenta em pó. A pimenta que você escolher, se você tiver pimenta calabresa e ela não estiver em pó, faz o seguinte, bate no liquidificador toda essa mistura. Sal, açúcar, casquinha de limão, que você vai secar um pouquinho no forno e vai fazer o seu tagim caseiro. Ok? O melhor limão para fazer esse não é nem o tai chi, nem o limão vinagre, o limão rosa, o limão capeta. Você usa o limão siciliano porque ele é mais aromático. Ok? Então eu vou dar uma... Vou acender um fogo alto. Acendi. Agora sim. Acendi um fogo alto, vou esperar a friseira ficar bem quente, bem quente. E vou jogar os abacaxis, meus pedaços de abacaxi lá dentro, com o azeite de oliva. Mas enquanto eu faço isso, eu vou pegar uma manga. De vez, eu não vou pegar uma manga super madura, eu vou pegar uma manga quase madura. E vou usar, e vou lembrar agora da cozinha tailandesa, por exemplo. É muito comum na cozinha do sudoeste asiático e principalmente na cozinha tailandesa, você fazer salada de manga verde. Eu estou falando isso porque muita gente só associa fruta com doce. E aí solta aquela história. Ah, eu não gosto. Já falei isso aqui de doce e salgado. Eu não gosto desses contrastes. Eu não gosto dessas modernidades. E aí temos que tomar um tremendo cuidado, porque tomate é uma fruta, né? E imagino o que seria da cozinha salgada se eu pensasse nela só como doce. Enfim. Perde seus preconceitos, prova, se diverte, porque cozinhar é delicioso. E vou jogar isso aqui no meu lixinho, na minha composteira. Vou tirar as duas bandas da manga. Vou fazer aqui desse lado também. Vou fazer aqui desse lado também. As duas bandas da manga, fica um pedacinho preto aqui. Esse pedacinho aqui, eu posso usar ele ou não, eu posso simplesmente tirar. Eu não vou jogar ele fora nunca, ok? Eu vou só pegar ele e vou fazer o quê? Vou com a faca cortar um pedacinho dele e vou fazer o quê? Vou experimentar a manga que eu vou grelhar. Hum! Super saborosa, super aromática, mas ela não está doce. Ela está até um pouquinho ácida. Hum! Salgado fica incrível. Vou guardar isso aqui para colocar na composteira também. Minha frigideira está quente. Bem quente. Vou pegar um fiozinho de azeite de oliva. Ó! Vou colocar um fiozinho só de azeite de oliva, só um pouquinho de nada. E vou colocar os meus abacaxis. E vou grelhando o meu abacaxi. Vou deixar ele ficar dourado, quase queimado por fora. E só vou pegar um prato para colocar ele ao lado. Enquanto o meu abacaxi vai dourando... Eu vou contar uma história para vocês. Em 1995, mais ou menos, eu era um garoto, um jovem, começando na cozinha. E fiz uma receita, talvez uma das primeiras receitas que chamou muita atenção da crítica de cozinha especializada que nós tínhamos na época. E muito feliz que depois eu fui andando pelo mundo e fui vendo esta receita, o conceito desta receita sendo muito repetido por aí. Que era uma manga grelhada com maracujá. Eu vou fazer... Não vou fazer o molho de maracujá, mas eu vou fazer a manga grelhada e mostrar dois pontos fundamentais para que a manga não fique com cara de doce. E sim com uma boa pegada salgada. Além de ter ela não 100% madura. Ela de vez, ela ainda um pouquinho verde. A gente vai levar mais um pouquinho de... Mais um tempinho aqui para... Para o meu abacaxi. Eu acho que ele ainda não chegou. Não, ainda não chegou. Esse abacaxi, eu não vou botar nada. Eu botei um pouquinho de azeite de oliva. Quando eu for virar ele, eu vou colocar um pouquinho mais ainda de azeite de oliva. E eu quero essa nota de azeite de oliva. Presta atenção. Nota de azeite de oliva é uma delicadeza de azeite de oliva combinando com o que está acontecendo aqui. Está soltando fumaça, ele está queimando. E agora é a hora de eu fazer o quê? Eu quero ele um pouco queimado, mas eu não quero ele muito queimado. Então eu vou esperar um pouquinho. Deixar ele queimar. Tirei do fogo, vou deixar a temperatura abaixar. O indicativo é que a fumaça vai diminuindo. Ok? Dá para ver já que diminuiu. Vou virar o meu pedaço. Vai soltar líquido. É natural. Está cozinhando. Deixa. Assim que os líquidos começarem a sumir, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um fiozinho de azeite de oliva. Vou repetir a operação. Vou deixar quietinho na frigideira até começar a soltar a fumaça. Ok? Vou pegar aqueles limões. Deixa eu queimar mais. Vou pegar os limões que apesar de terem caroço, de serem um limão que não é tão bonito, eles são super aromáticos, têm acidez, mas não é uma acidez tão adstringente. Você pode comer a casca e vou juntar aqui dentro. Vou deixar uma dica. Você pode, além de colocar os limões e deixar bem corado, bastante caramelizado, não só o abacaxi como os limões, você pode colocar especiarias. Eu gosto muito de colocar canela. Você pode botar canela, cravo. Você pode botar pimenta da jamaica. Você pode botar semente de coentro. Eu vou fazer hoje mais simplesinho, mais delicado, porque eu vou servir com um peixe. Se eu tivesse usando uma carne ou uma carne de porco, eu ia carregar mais na especiaria. Hoje eu quero tudo um pouquinho mais delicado, mais fácil, mais do jeito que a gente faz em casa, menos do jeito que a gente faz em restaurante. Ok? Voltou a soltar a fumaça. Não é? Eu sei que já está dourando do outro lado. Vou tirar do fogo. A coluna de fumaça vai atrapalhar a gente. Não tem problema. Eu dou um passinho para o lado. Espero começar a cair ou diminuir a coluna de fumaça graças à temperatura que vai baixando. Já melhorou. Já posso ver como é que está o outro lado. Olha que bonitão que fica. Chique, né? Agora sim, eu vou pegar os meus limões, vou colocar aqui dentro e vou deixar que o cozimento tire água do limão e me ajude a deglaciar essa frigideira. Lógico, ela vai cozinhar um pouquinho a casquinha do limão. Ele vai... Olha que bonitinho que vai ficando. Vai queimando, vai dando essa corzinha. Já deram uma coradinha. Eu vou virando eles e vou dando voltinhas aqui para ficar ainda mais gostoso. E o que eu vou fazer agora? Vou reservar. Vou deixar aqui do lado. Na hora de sair, ou na hora de servir junto com o meu peixe, o que eu vou fazer? Mais um fiozinho de azeite de oliva. Limão. Agora não mais este limão vinagre, ou limão capeta, ou limão rosa. Chama do jeito que você gostar e conhecer. Suco de limão tai chi, sal e pimenta. Pimenta, pimenta, pimenta vermelha. Pode ser um molho de pimenta, você usa a que você gostar. Vou pegar outra frigideira. Agora pode ser uma frigideira menor. Fogo alto também. Vou pegar pimenta do reino, pimenta preta e manteiga. Vou tirar uns pedaços grandes e vou jogar lá dentro. E vou deixar propositalmente a manteiga começar a queimar. Eu não quero a manteiga com o sabor normal dela. Eu quero esse sabor queimado de amêndoa, de avelã, que a manteiga desenvolve enquanto ela vai queimando, vai ficando mais escura. E para reforçar esse lado, eu vou fazer o que? Eu vou pegar o meu pimenteiro aqui, se eu conseguir tirar a tampinha, consegui. E vou, ó, bastante pimenta do reino. Aqui eu quero, diferente dali que eu não queria, especiaria que eu posso usar. Mas não vou usar hoje. Aqui não, eu quero esse sabor, eu quero essa combinação do gosto da manteiga no azete, da manteiga queimada, com a especiaria, com a pimenta do reino. Bastante pimenta do reino, como vocês viram. Vou guardar o meu pimenteiro. Quando a manteiga começar a queimar, eu vou pegar ela e vou tirar ela do fogo, vou colocar num potinho ao lado. Lembra, eu estou trabalhando com fogo alto. E aí eu vou grelhar as manteigas e antes de servir, vou jogar a manteiga aromatizada com pimenta do reino por cima. Está quase do jeito que eu quero, mas ainda tem muita espuma. Um dos pontos, um dos indicativos de que a manteiga chegou ao ponto é que ela vai perdendo a espuma. Olha lá, ela vai quase que sozinha desaparecendo e cada vez mais vai aparecer a manteiga. Eu não preciso esperar sumir toda a manteiga para parar. Eu quero ela que ela seja com no azete. Eu não quero uma manteiga escura, uma manteiga um bernoir, uma manteiga preta. Eu quero uma manteiga morena, no azete. Olha lá. A gordura, a espuminha sumiu quase toda. Está bem bonitona aqui. O que eu vou fazer? Vou tirar do fogo, vou esperar esfriar e vou jogar aqui para o lado. O cheiro desse daqui é muito especial porque ele chega a lembrar em algum momento um caramelo, um doce de leite. É bastante especial. Nessa frigideira quente e fervendo, eu vou jogar os pedaços de manga e vou dar uma queimadinha nele, sim. É a mesma nota de sabor que eu estou imprimindo nas frutas, eu quero naquela ali também. Eu estou fazendo isso porque eu quero diminuir a sensação de doce dela na boca. Eu não vou esconder o gosto. Eu vou criar outros sabores para compor com ela um terceiro sabor, ok? A mesma coisa que eu vinha fazendo antes. Deixo quietinho. O fogo vai fazer o trabalho dele. As bordas vão me indicar e a coluna de fumaça vai me indicar quando ela estiver dourada. Olha lá, está aumentando. Eu já sei que está chegando no ponto. Eu posso dar uma chacoalhadinha. Essa chacoalhadinha tem uma função porque às vezes a manga não fica inteira encostada no fundo. Pode ser que a parte fique um pouco desigual. Agora sim, está chegando no ponto que eu quero. O que eu vou fazer? Vou virar o outro lado. Vou virar o outro lado. Vou tirar do fogo. Eu posso abaixar o fogo ou tirar do fogo aqui. Eu prefiro tirar do fogo para ficar mais ilustrativo. Porque muitas vezes as pessoas não prestam atenção que eu só fui com a mão aqui e abaixei o fogo. Vou esperar até a coluna de fumaça diminuir. Assim que ela diminuir eu vou voltar para o fogo. Eu vou fazer isso mais uma ou duas vezes até eu conseguir um equilíbrio entre o dourado e o queimado. Vamos trabalhando, extraindo do meio de cozimento o sabor final que eu preciso. Já praticamente sumiu a coluna de fogo, a coluna de fumaça. O que eu faço? Dou mais uma chacoalhadinha. Vou abaixar um pouco o meu fogo aqui, ok? Para ter... E vou voltar a minha manga. Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo, não se assustem. É a pimenta preta que eu fiz, ok? Ela tem que estar aí. Uma das coisas é que eu falei, estou criando um terceiro sabor. Estou usando a deglaçagem da panela, o tempero que eu tinha para compor a minha fruta. Minhas verduras estão... Minhas frutas estão praticamente prontas. Mas meu peixe deve estar quase pronto também. Então daqui a pouco eu vou tirar o peixe do forno. Nós vamos tirar a crosta de sal. Eu vou mostrar como é que abre o peixe para vocês. E aí a serviça é feliz. Mas vamos com calma que ainda não chegou a hora. Olha a minha manga como ficou bonita. Manga está ok. Desligo o fogo. Para o cozimento. Espero diminuir essa coluna de fumaça, ok? Ele aqui é o indicativo das temperaturas que eu vou usar. As frutas estão praticamente prontas. Quero muito lembrar que o que eu fiz hoje é para as pessoas perderem o preconceito. Imaginar que fruta só come madura e é só doce. Vamos vencer um pouquinho isso. Estou deixando aqui do lado as minhas frutas que eu fiz de um jeito especial. Vou tirar o peixe do forno. E agora a parte um pouco mais delicada que é tirar o excesso de sal e passar o peixe para uma travessa, ok? Vamos lá. Eu vou ter que pegar um pano porque está fervendo. Vou deixar essa faca fora do... Bem quente. O peixe vai ficar incrível. Vamos dar uma olhada nisso aqui. As maçãs... Macias, perfeito. Então a primeira coisa que eu vou tirar aqui é a maçã. Eu vou pegar um pegador porque senão eu vou queimar a minha mão. Vou colocar ela aqui em cima da tábua. Caiu, mas não tem problema. Delícia, coisa linda. E com a ajuda de uma faca eu vou tirando o excesso de sal. Olha o que eu te falei para vocês. A própria... A própria umidade do peixe vai criando as plaquinhas de sal. Por isso a gente põe bastante sal. Essa aqui é um jeito descomplicado de fazer. Se você pegar receitas clássicas, francesas, espanholas, eles vão pedir para você fazer uma crosta de sal, uma cruda sel, ou uma... Nossa, que coisa linda. A parte mais difícil... Vem agora, olha como vai sendo as crostas, os pedaços de... A parte mais difícil agora é tirar ele dessa assadeira pequena aqui, que ela é pequena para o tamanho, mas é o tamanho que eu tinha no forno. Vamos quebrando ela aqui com a pontinha da faca. Vou fazer um pouquinho de sujeira, mas a de dar certo. Eu vou pegar pela cabeça do peixe, vou enfiar a faca lá embaixo, ok? Vou pegar a minha espátula. Eu não vou tirar o peixe sem apoio nunca, porque se eu tirar ele daqui de uma vez, ele quebra, ok? Vou deixar aqui do lado... A travessa que eu vou servir. Vou chamar uma ajuda de um cara que eu tenho o máximo respeito, que é o Guerra Caboclo Manauara. Brabo pra caralho! Que já gravou comigo aqui, hoje ele veio me dar essa mãozinha. Guerra, eu vou levantar o peixe, você me ajuda a raspar. Pega uma espatulinha aqui... E vai tirando o excesso de sal assim que eu levantar, com todo o cuidado do mundo, porque nós não podemos quebrar esse peixe e nem deixar ele cair do jeito que eu estou querendo cair. Ficou um pouquinho de sal? Não tem problema. Olha na assadeira dele ali, na nadadeira. Pode puxar ela que ela vai sair. Um pouquinho aqui da cara, da cabeça. Um pouquinho do sal não mata ninguém. É um peixe ao sal, não tem nada demais, ok? Faz esse trabalho em dois, porque em um só é difícil. Coloca o peixe na assadeira. Isso, devagarzinho, vamos tirando o excesso de sal. Eu posso tirar o excesso de sal e já ir colocando... Limpando a minha assadeira, ou a minha travessa. Deixa eu botar isso aqui para lá, para a gente... Essa é a parte mais difícil da receita, tá? Pegando a minha faca. Vamos tirar... Guerra, posso te pedir um favor? Pega essa assadeira, vai ali do lado, essa travessa e vai na assadeira. Isso. Tira o excesso de sal. Eu vou deixar meu plano de trabalho um pouquinho bagunçado por enquanto. Com esse sal que caiu aqui. Conforme eu falei, essa é a parte mais difícil. Mas completamente possível. Excesso de sal aqui. Vou pegar os meus legumes e vou... Desculpa. Eu vou pegar as minhas frutas. E vou voltar a aquecer elas. O abacaxi aqui. Vamos fazer uma outra. Deixa eu tirar um pouquinho... Abrir mais espaço. Acende o outro fogo, vou botar a manga. E vou aquecendo as frutas para que elas fiquem morninhas, quentinhas. Isso aqui é tão maravilhoso. Se vocês... Enquanto elas vão aquecendo, eu vou pegar... Dois limões. Dois limões. Melhor falando. Vou pegar dois limões. Com a ajuda da faca, eu vou dar uma amassada nele. Isso aqui vai fazer com que os sucos dele saiam mais fáceis. De um jeito mais fácil, melhor falando. O português está horrível hoje. O plural não veio trabalhar. Vou pegar aquela tampinha do abacaxi. A coroinha do abacaxi que eu elegantemente vou espremer o suco de limão. Tem gente que gosta de usar aqueles espremedores de limão. Eu não curto muito espremedor de limão não, tá? Então eu prefiro um... Espremer na mão. De um só, tem bastante suco. Já praticamente encheu. Vou deixar aqui separadinho pra gente. Vou botar aqui na minha lixeirinha. Vou limpar minha mão. Minhas frutas estão tomando o ponto que eu quero. Vou trazer minha... Travessa de serviço aqui. E a primeira coisa que eu vou mostrar antes de terminar é que eu vou tirar a pele do peixe. Então eu vou com a faca aqui na beirada e vou cortando. Como a pele está cozida, é muito facinho. Você quase nem faz força. Não precisa ser de uma faca super de corte pra fazer isso daqui, ok? E as escamas, conforme eu falei naquela hora, elas vão me ajudar a tirar a pele. Vamos tirar toda a pele aqui e vou, com a mão, soltei a pele do peixe. Olha, olha isso daqui. Olha que vai virando isso daqui. Praticamente, toda a pele do peixe sai na minha mão. Eu vou colocar ela aqui do lado. Vou com capricho tirar o máximo de pele que eu conseguir. Olha lá até onde vai, ó. Lembra daquele pedaço mais gostoso que eu falei pra vocês do peixe? Que é essa... Essa... Olha que lindo. Tira até bem... Cheiro. É bom demais. Fica muito mais fácil fazer essa operação. Obviamente, se tiver... A... A escama do peixe, ela ajuda a dar mais firmeza na pele, ok? Esse é um dos motivos. E agora eu vou pegar as minhas frutas e vou colocar aqui. Dá uma olhada. Colocar um abacaxi desse lado. Vou virar o abacaxi. Dá uma olhada nesse abacaxi. Que beleza. Meu pedaço de manga. Vou colocar do lado. Boisa linda. Meus pedaços de limão. Eu vou jogar ele. Aleatoriamente, como eu gosto de falar, elegantemente desorganizado. Pela minha travessa. Eu deixei de propósito as nadeiras do peixe. Eu posso tirar esse pedaço aqui. Vou mostrar pra vocês. É muito fácil tirar esse pedaço. Ele praticamente sai inteirinho, ok? Esse daqui é o que os japoneses chamam de kamar. É uma das partes mais gostosas do peixe. Então eu não tiro. Eu deixo ele aqui. Eu vou encaixar ele de novo. Pra ficar bonitão. E eu adoro esse movimento que naturalmente as nadadeiras fazem. O peixe está pronto. Vou pegar uma maçã só. Não vou nem botar as duas. Está quente pra caramba, mas dá. Vou partir ela no meio. Vou partir ela no meio novamente. E vou colocar... Uns pedaços de maçã. Aqui no meu peixe. Na hora de servir, eu posso levar na assadeira. A mesa deste jeito. Ok? E na hora de servir, o que eu vou fazer? Um belo banho de limão. No peixe. Vou deixar aqui do lado pra gente fazer uma foto bonitona desse prato. Um peixe assado no sal. Com frutas. E que por incrível que pareça, está longe de parecer. Uma salada de fruta está longe de parecer. E você pode colocar, finalizar com um pouquinho de pimenta. Um pouco mais de sal. Delicioso, incrível, fácil, barato. É descomplicado. Sensacional. Se você curtiu essas ideias, essa receita. Dá um like. Compartilha. Se inscreve no canal. Faz tudo o que... Todos os youtubers. Pedem que eu peço também. Mas eu vou pedir uma coisa que ninguém pede. Tenta em casa. Faz. Cozinha na sua casa. Igual eu cozinho na minha. Tenta em casa. Tenta em casa. Tenta em casa. Tenta em casa.